A medicina dentária é pioneira no uso do laser. O laser é uma luz muito concentrada, unificada, que tem a função de bioestimular o organismo, ou seja, diminuir a resposta inflamatória, dor na região pós-operada. O laser de alta intensidade é utilizado em cirurgias tais como frenectomia, ulotomias e remoção de tecidos moles. Já o laser de baixa intensidade tem ação analgésica, ou seja, diminuição da dor. Também tem ação cicatrizante, anti-inflamatória e pode ser utilizado em casos de gengivite, aftas, dores, herpes, mucosites, sensibilidade dos dentes e dores nas articulações temporomandibulares. Com esta ferramenta, o laser é uma melhora considerável nas cirurgias, tanto nos implantes, como na remoção de dentes ou qualquer tipo de cirurgia oral. Se tem algum desses problemas ou vai sofrer alguma intervenção cirúrgica oral, procure-nos para usufruir dessa tecnologia inovadora. Teremos todo o gosto em recebê-lo.